A corrida aos certificados de Afor cresceu durante o mês de janeiro. Já atingiu 30% do valor total estimado para este ano. O governo anunciou que a taxa oferecida nos produtos de poupança vai descer e, por isso, a subscrição disparou. Ouvi dizer que ia baixar o juro e uma coisita pequenina, olha, aproveitei para fazer antes do fim do mês. O que as famílias estão a fazer, e numa lógica perfeitamente racional, é deixarem os seus depósitos com taxas muito baixas. Estamos a falar hoje em dia de taxas médias estatísticas do Banco de Portugal de 1,3%. Taxa média, portanto, significa que, se calhar, até para um montante mais pequenos, metade disto, 0,5, 0,6 taxas anuais, para taxas que, em certificados de Aforo, nesta altura, estão nos 3%. Os mais de 5 mil novos investimentos em certificados de Aforo são também reflexo do descontentamento da população face aos produtos que a banca oferece. Mais vantajoso do que realmente fazer um depósito a prazo. As suas taxas são mais vantajosas. Eu até gosto muito deste processo de, enfim, de juntar alguma coisita. Amelhar para garantir melhor o futuro também. Evidentemente, evidentemente. A perspetiva é que, mesmo com as descidas das taxas de juro, não sejam feitos resgatos antecipados, mas sim um abrandamento de novas entradas de dinheiro. Querem pôr aos certificados da Aforo o valor da taxa de Aribor e isso vai ao encontro da taxa de rendimentos que, neste momento, fazem nos bancos. Que não é muito. A taxa a aplicar para fevereiro é revelada pelo Executivo até ao final da semana. O valor captado no primeiro mês do ano pode chegar aos mil milhões de euros.